Oi gente, estamos aqui pra um desafio super da hora, meio que da amizade, né? A gente vai ter que se desenhar um negócio assim, é isso? É isso mesmo! Ah, eu tô ansiosa! Deixa o like e se inscreve se você gosta do chibinho aqui no canal, e bora pro vídeo! Bloco pequenininho, tá? Pode fazer com bloco normal, só que é um desenho 2D encostado no chão, ok? Ih, meu Deus do céu, tá, 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 tá... Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, lembra? É uma vibe... Que não é na vida real, tá? Faz o desenho! Ah, do Minecraft mesmo! Do Minecraft, exatamente! Eu vou tentar fazer o meu melhor! Tá, então tá! Que bom, né, senão... É, não, imagina... Vou aqui fazer meu pior! Fazer o negócio feio! Fazer a pior coisa que eu consegui! É, então... Deixa eu colocar aqui, eu quero... É aqui... Tem que pegar o verde... Vou ter que construir de verde, não acredito! Eu adoro, Tibinho, construir as coisas de verde! Eu não gosto... É pra fazer no Minecraft, né? No quê? Nos Minecraft... É, 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 é... Tá, e qual o tamanho desse desenho aí? Pode ser um desenhão? Pode ser um desenhinho? É... Pode ser um desenhão! Um desenhão? Tô brincando... Não tem o espaço, né, pra fazer um desenhão aqui! É, não... Então, eu tô... Eu tô uma vibe mais testando ainda, porque eu não sei nem o que eu vou fazer! É, então... Eu tô pegando aqui as cores... Tá difícil! Nossa, eu vou fazer uma vibe bem feia! Uma o quê? Não, uma vibe meio feia! Uma vibe? É, uma vibe meio esquisitinha! Tá bom, Muti! Então me faz feia aí, não tem problema! Não, beija bem, Tibinha! Porque assim, as minhas... Eu não vou fazer igual... Ó, não é pra fazer igual do Minecraft sem graça, não, tá? Se quiser fazer a cabeça do Minecraft, eu nem te chamo! Só pra te amitar! Entendi! É pra fazer diferentão! Tudo bem, amiga! Eu não me tava fazendo a cabeça do Minecraft! Obrigada! Calma aí! Vamos apagar tudo! Ah, pronto! Ai, não! Ai, não! Não vale fazer a cabeça do Minecraft certinho, assim... Ai, vai fazer oito por oito! Colocar o olho, padrãozão! Ai, não tem graça! Não tem graça! Não tem graça, não tem graça, não! Você destruiu meu plano! Você destruiu meu plano! Para também! Tá bom! Tá, deixa eu pegar aqui... Nossa senhora, Julia! Tá horrível! Com certeza! Tá uma vibe bem horrorosa! Ai, tô com medo! Se eu não deixa eu calcular as coisas, vai ficar ruim! Não pode! Então tá! É pra ser um desenho, Mouti! Um desenho! Tá, tá bom! Uma vibe bem desenhista, então! Lá vai ela! Eu já fiz a sua cara! Ai, eu tô trabalhando nisso! Eu fiz a sua cara! Meu... Júlia! Isso aqui tá hor... Horrendo! O meu também tá meio feio! Eu não queria falar nada não! Meu Deus! Júlia! Meu... Júlia! Tá bom! Mas eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma vibe meio diferente! Porque... Faz! Fala uma vibe! Ah, tá! Desculpa! É um desenho! Não, sim! Mas eu tô falando da vibe do desenho! Não, é! Mas o vibe é um negócio meio esquisito! Tá! Tá bom! Então eu vou fazer uma... Um desenho num estilo, mas... Um desenho! Obrigada! Não, sim! Num estilo meio cústico! Nossa, a sua cabeça tá meio grande, assim! Tipo, acho que isso aqui tá meio exagerado! Ah! Não, não, não! Tá errado! Ah! Tá muito grande! Ah! Ah! Que isso, louca! Ah! E de mim, tá muito engraçado! Tá muito engraçado, velho! Ah! Ah! Eu não vou fazer o teu corpo inteiro porque não cabe não, viu? Tá bom! Nossa! Eu quero ver o que que saiu daí! Ah! Ah! Que que foi? Tá muito bom, velho! Ah! O seu tá engraçado também. Eu tô gostando. Tá muito engraçado esse negócio. Parece. Não, não. Vou ficar quieta. Ai, eu tô com medo. Galera, eu tô com medo. Julia, isso daqui tá muito, tá muito ridículo. Mas assim, amiga, eu te amo. Entendi. Tá bom, também, amiga. Não se preocupa. Mas aí assim não, né, Julia? Assim não, né, Julia? Vamos ver. Ah, eu tô terminando já, viu? Tá, tá, tá. Tô indo, tô indo. Calma. Pera. Mano, o que que tá acontecendo com a Julia, né? Tá, calma. Ah, eu terminei aqui o seu desenho. Eu vou só fazer um detalhe aqui. Eu tô fazendo uma... De novo! Calma, espera. Eu tô fazendo um negócio aqui meio diferente. Calma aí. É que tu não tá com uma roupa comum, tá ligado? Calma. Entendi. Sempre bom, né? Você tá com uma roupa alternativa. Sempre bom, né? Aham. É, tô com medo. Eu também acho sempre bom. Ah não, sério, gente. Se vocês não estiverem rindo disso, eu desisto de fazer entretenimento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é de verdade. Eu acho que essa foi uma das construções mais engraçadas que eu já fiz. O meu tá engraçado também. Se eu fosse você, tomava cuidado. Tomava cuidado. Tá engasgada aí, amiga. Não, é que tá muito engraçado, amiga. Tu não faz ideia. Calma. Aqui. Gente, o que rolou com essa menina, velho? Júlia, tu vai me matar, garotinha. Tu vai me matar. Calma aí. Bom, vamos lá. Bom saber, Mouti. Sempre bom saber. Tu tá ansiosa pra ver meu desenho? Fala a verdade. Fala a verdade pra gente. Uhum, eu tô. Mas eu tô terminando o meu também. O meu desenho já terminei. Tô só fazendo um detalhezinho aqui. Tá, tá. É, eu tô fazendo uma parte importante do meu. Ai, meu Deus. Gente, o que aconteceu com o Antibin? Eu tô com muito medo, galera. Credo. Calma aí. Um, dois, três. Aqui. Gente. Gente! Ó, tô terminando, hein? Calma aí. Calma aí. Mano. Mano. Tá bom, Mouti. Ó, terminei. E aí, você? Tô acabando. Eu vou aí, hein? Tu quer vir? Tá, vem. Eu vou aí, eu tô com medo. Eu tô com medo. Nossa, eu falei, não precisa fazer pequenininho. Ela foi lá e fez o que pequenininho? Puts, que roupa é essa? Não, deixa eu explicar, Pedriss. Não, essa aí não sou eu, velho. Deixa eu explicar. Eu já sei o que é isso, eu vou te mostrar o que é isso. Não, cuidado, cuidado. Não, calma aí, eu já sei. Não, não destrói. Você não me fez, você fez outra pessoa. Não, não é essa. Não é. Sabe o que que é? Calma, calma. A Mouti se confundiu, a Mouti não me fez. Não, essa daqui é. É essa daqui, ó. Ah, eu já sei quem é. Júlia é bailarina? É. É tu bailarina, Tigi. A Mouti, o que que é isso? É a Júlia é bailarina. Mas eu não me danço balé. Então, mas é a versão como se tu dançasse, entendeu? Olha a minha. Deixa eu ver, deixa eu ver. A cara, eu amei a cara de chonga, tá ligado? Tipo, rolou uma carinha de chonga aqui. E eu gostei do bimulti também. Olha lá, fiz o bimulti. Ficou muito bom, velho. Não, sério, eu gostei dos dois, porque ficou isso. Não, eu não gostei do meu, eu não pareci eu. Olha a bailarina Júlia. Aqui, ó, Dolly Mia, é a Dolly Mia. Não é, é a Júlia bailarina. Não, aham. Se tu deitar do lado dela, com o vestido rosa... Olha isso, gente, por favor, alguém me fala. Cara, é a minha cabeça. Aí, aí, não. Ah, desculpa. Calma aí. Deita pra cá, é, deita direito. Calma aí, calma aí. Ah, não, tá igualzinho, gente. Talvez só um chatinho que subiu. Não, tá bom, beleza, tá igualzinho. A franja tá igual, o olho tá igual. Ai, ai, quer saber de uma coisa, galera? Botem aí. Quem vocês acham que venceu isso? Tchau, vou embora. Sempre bimo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.